E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo galera E no vídeo de hoje eu vou trazer um gameplay com este carrinho humilde aqui É o meu Ford, ele é um Volkswagen, não lembro, é o Eu Caminho SS, qual a marca dele mesmo? Acho que ele é Volkswagen, esqueci galera, esqueci, ah não, tá ali ó, ele é Chevrolet, nossa viajei bonito agora Então galera, o próximo vídeo vai ser jogado neste carro aqui, ele é um Muscle americano Eu paguei 30 e pouquinhos mil nele e equipei ele, tá galera? Eu joguei com ele, testei na pista, não gostei Eu achei que a tração traseira dele não era boa, o carro parecia meio desgovernado e tal E aí eu dei uma equipada nele, eu subi ele de categoria e agora a gente vai jogar com este carro aqui modificado, tá galera? Na liga dos Muscles americanos antigos, tá galera? Então é antigo Muscle urbano americano Tinham diversos carros de opção, ele custou 30 e pouquinhos mil e ele era um pouquinho pior do que ele está aí Eu dei uma equipada nele, subi apenas uma categoria, se não me engano, que é o suficiente para poder jogar, tá galera? Então esse primeiro evento agora eu acho que é o evento de boliche, eu vou cortar o vídeo aqui E eu volto quando eu estiver em uma corrida divertida aqui com este carro, beleza? Então até daqui a pouco, pessoal E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife e estamos aqui para então a corrida, né galera? Então vamos lá, é o seguinte, né? Como eu falei para vocês, então, eu comprei um carro barato, esse carro aqui da Chevrolet, esse... Não esqueci o nome de novo, Camino, sei lá, esqueci o nome de novo Ali ó, El Camino, custou apenas 36 mil dinheiros E aí eu equipei ele ao máximo não, né? Eu tentei não mudar de categoria Opa, pera aí galera, tava jogando com uma mão só, me ferrei aqui Bom galera, vocês tinham pedido no último vídeo para eu jogar nesta câmera aqui Então eu jogarei nela, apesar de ser horrível E galera, a gente deu sorte que a gente pegou uma pista muito boa aqui Que é a pista de Indianápolis Para quem não sabe, Indianápolis é aquela pista de Nascar, né velho? E a gente pega um trecho... Ai caraca, freia filho A gente pega um bom trecho da pista de Nascar, velho Se eu caprichar aqui, só na etapa de Nascar eu consigo deixar todos os meus adversários para trás, né galera? Porque o NPC tem uma limitação aí, né? De até o máximo de velocidade que ele pega Nossa, velho, olha a confusão que tá aqui, né brother? Ai, maldito! Nossa, levei uma porradona aqui, nem sei de onde, mano Caraca, a minha meta galera é chegar pelo menos em terceiro Porque aí eu garanto medalhita de ouro, né? E é o suficiente já aí para liberar o máximo de premiação com esse carro, né? A categoria galera é o Street Muscle antigo, né? O carro vintage e tal Então vocês podem ver que todos os carros tem esse estilão meio quadradão aí, né? Vai, vamos lá, que tá todo mundo amutuado aqui Mas vou ver se eu consigo pegar uma distância dos caras Aí, boa galera, consegui aqui, ó, disparar por um lado aqui Não, pera, não deu ainda Ah, malditos! Eles não tão me dando espaço, velho, para ultrapassar Não, 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 não Ah, eu não vi que a faixa vermelhou, velho Esse é o difícil de jogar nessa câmera, né galera? É a primeira pessoa difícil por causa de... Não, 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 não Caraca, esse carro desliza muito, mano É, galera, quando eu peguei o carro Eu testei ele, né? Peguei o carro, corri uma vez E, velho, eu achei ele muito instável Eu achei a traseira dele muito pesada E aí temos um chamado para o Batman Pera aí, galera Bom, galera, voltamos aqui Desculpem, o meu celular tocou, né? Quando eu falo que estão chamando o Batman É porque o meu celular tá tocando, velho Aí eu toco com uma musiquinha do Batman, né galera? Eu já perdi totalmente aqui o foco da pista Eu já vou perder agora Agora me ferrei de vez, né? O celular... é engraçado O celular toca sempre quando não pode tocar, né galera? Ah, tudo bem Chegamos aqui na etapa da pista de NASCAR Que eu falei pra vocês, né? Pega um pedacinho aqui Uma etapa que se você... Meu, se você caprichar Você pega muita velocidade Mas eu mosquei aqui Eu ainda tô tentando aprender a controlar esse carro aqui E não tá muito fácil não, né galera? Eu sou o oitavo da pista Vamos tentar alcançar essa galera aí Tentar dar uma apertada Opa Opa, 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 opa Aí, garoto Beleza, conseguimos Pensei que eu ia perder o controle do carro ali Ó, me aproximei deles na curva Show de bola E aí, beleza Eu fiz uma ultrapassagem aqui Ultrapassagem linda, moleque Meu Deus do céu Opa, agora eu perdi o controle de vez Nossa, velho É da hora jogar com esses carros muscle, galera O controle fica vibrando muito Você se sente, de fato, dirigindo um projeto de caminhão, velho É uma loucura isso aqui Vai, calma, gente Calma, gente Calma, vai, vai, vai Boa, garoto Estou aqui passando o quinto colocado Caraca Quase perdi aqui o controle do carro Não Nossa, velho O muscle é muito divertido Mas é muito difícil Eu acho que essa modalidade é bem mais difícil do que todas as outras que eu joguei Até porque eu estava jogando só com carros compactos, né E... Tchubiral Velho, é muito difícil dirigir com essa câmera, galera Por causa do motor ali na frente, né A gente pensa que não atrapalha, né Porque aí fica só legal Nossa, olha que legal Aquele motor na frente do capô ali Nossa, mano Tira muito minha visão esse negócio É um bagulho absurdo Beleza Acertamos mais uma boa curva aqui Estamos em quinto, galera Ah, não Ah, maldição Eu acho que se eu conseguir chegar em... Se eu conseguir aqui... Putz, peraí São três voltas Beleza, galera Tenho mais uma volta Eu acho que dá pra cumprir a nossa meta de terceiro lugar Ó, estou chegando na etapa de NASCAR, galera Olha que louco Aqui é só caprichar muito na velocidade E eu vou tentar fazer a curva mais fechada Pra ver se eu pego os caras, velho Boa, 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 boa Boa, agora é só pisar Vai, 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 vai Não freiei Muito bom Não vou frear nenhuma etapa disso aqui Pra tentar... Ai, caramba Vai, vai, vai Vamos fazer outra passagem do que a gente colocou aqui, garoto Ah, perdi o controle, galera Que porcaria Deixa eu ver se eu consigo pegar vácuo nele aqui Ai, galera Que porcaria Calma, tem mais uma volta, pessoal Tem mais uma volta Estamos em sexto Pelo menos a medalha de prata já está garantida aqui Se eu der uma olhadeira no radar Provavelmente eu vou ver que os inimigos aí Que estão... Os adversários que estão atrás de mim estão bem longe Opa Agora... Ah, não vai, não Arrancada dos caras está melhor que a minha, né, galera Vocês veem que, tipo, quando o meu carro perde... Eu não posso deixar meu carro perder tanta velocidade quanto o deles O meu carro com certeza está mais estável que o deles, né Não está saindo tanto da pista, mas... Mas eu não sei A impressão que eu tenho que o carro dos caras é mais potente que o meu, né Ou eu estou só fazendo mimimi aqui e chorando Porque eu estou perdendo Vai, 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 vai Vai, vai, vai Boa Fiz outra passagem, garoto Que outra passagem perfeita Ai, agora ferrou Calma Beleza, agora é só disparar Vamos, carrinho Boa, pessoal Vamos tentar pegar o vácuo dele aqui Estamos em quinto colocado Falta duas posições apenas Brincar um pouquinho mais em cima que os caras E agora acelerar Vai, vai, vai Tem etapa nas cais, galera Se eu caprichar agora na reta final aqui, eu consigo Calma Boa Colei neles aqui Com essa etapa de curvas difíceis Ó, o terceiro colocado está ali, ó Eu estou vendo ele Calma Vai, garoto Força Força, carrinho Força, carrinho Vamos, vamos, vamos Fechei na curva, garoto Já fiz a primeira ultrapassagem Ah, peguei na parede Não, não, não Deu Deu, deu Estou em terceiro Vai, vai, vai Não, não perde o controle Não, perde o controle do carro Quarto, não Filha da mãe Não, eu não vou deixar, velho Ai, não vai ter mais curva, velho Não vai ter como ultrapassar ele Não Tá, pera, 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 pera Vamos roubar Vamos ultrapassear Eu quero chegar em terceiro pelo menos Maldito Ah, galera Desculpa Desculpa Eu não vou aceitar mesmo Foi aqui nessa etapa, beleza Que eu acabei perdendo o controle do carro, né Vamos dar mais uma recuada aqui Vamos arriscar, galera Eu quero chegar em terceiro, pombo Eu quero medalha de ouro nisso aqui Recua mais um pouco Nossa, eu voltei a pista inteira, né, velho Tá, ó Daqui acho que já dá Beleza, vambora Vai Tá, agora vamos lá Agora é só caprichar na ultrapassagem Nossa, agora não cheguei nem perto, velho Porque aqui eu já tinha ultrapassado eles Vou abrir Cheguei no momento certo Eles vão dar uma freadinha aqui Que eu conheça essa etapa Não Sai da minha frente Boa, galera Ah, moleque O playback valeu a pena Vai, 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 vai Cadê? Ah, rapaz Eu precisei roubar Mas tá valendo Porque conseguimos, galera Cumprimos a meta O terceiro lugar é nosso Desbloqueei até uma conquista ali Mineradora Não sei do que que é Mas estou feliz, galera E espero que vocês também estejam felizes Com o meu desempenho Olha o estado do meu carro Ficou um bom carro Até que eu gostei Eu acho que eu preciso de um pouquinho mais de potência Talvez eu dê uma mudada nele ainda Eu espero que vocês tenham gostado De verdade Muito obrigado por estarem assistindo essa série Ainda vai ter muito mais vídeo Lembrando, deixem nos comentários aí Vocês podem ver que eu fiz esse gameplay aqui Com base nos comentários Então foi uma corrida aleatória Eu corri na primeira pessoa Do jeito que vocês falam que vocês preferem Então é muito importante pra mim O apoio, o comentário, o joinha O favorito de vocês Essa participação Me sigam no Twitter Twitter.com.br Um abraço, galera Até a próxima E valeu!